O que é isso? Não dá tempo de arranjar outra empregada, eu viajo amanhã, tia, aí preciso deixar alguém com você. Essa negrinha, não. Ô negrinha, olha, eu não quero ver você mexendo nas suas gavetas, viu? Tem muita coisa de valor aí dentro, não quero ver você me roubando nada, hein? Neguinha, vê se não quebra a minha comida, viu? Eu não quero você levando nada pra casa não, hein? Neguinha, vê se não quebra isso aí, hein? Tá na hora do comprimido da senhora, dona Estela. Ah, hoje eu tô com muita dor, me dá mais um comprimido, né? Mas o sobrinho da senhora mandou eu dar um comprimido só por dia. Ah, não interessa o que meu sobrinho falou, quem manda aqui sou eu, me dá mais um comprimido, anda. Não vou dar, não. Fica louca, me dá mais um comprimido, anda, que eu tô mandando. Você paga pra me obedecer. Não, eu só pago pra cuidar da senhora. Neguinha, cuidado pra não cair, hein? Preocupada comigo, dona Estela? Não, é que tem muito carro importado lá embaixo, vai causar mais tráqueo. Uma negra miserável rezando pra uma santa negra. É por isso que não dá nada certo. Vê se você reza pra uma santa branca. De presta chamada você. Santa é santa, dona Estela, não tem cor. Foi por isso que Nossa Senhora apareceu com a cor negra pras pessoas. Pra mostrar que a cor não faz diferença. Quem sabe Jesus Cristo não era assim? Preto que nem eu. Você tá louca, negrinha? Jesus Cristo era lourinho, de ouro claro que nem eu. Dona Estela? Que jogo é esse que eu nunca vi? Jardim, né? Jardim, né? Jardim de branco. Por isso é que você não conhece, né? Porque preto só conhece xardim na delegacia. Cansei. Mais outro. Não tem outro suco, dona Estela. Só tem laranja na dispensa. E seu sobrinho não deixou dinheiro pra mais nada. A gente se vira. Suco diferente. O que é isso? É acerola. Eu planto no quintal lá de casa. Você não tá querendo me envenenar pra depois me roubar, tá? E virem que mais gostei. E agora em diante eu quero ver isso. Esse vem lá de casa. Pra trazer mais, vou querer uma coisa em troca. O que é que você vai querer em troca, sua negrinha dereceira? Olha, presta muita atenção, negrinha, que eu só vou te explicar uma vez, hein? O objetivo desse jogo é tomar o rei do adversário, que é a peça principal. As peças que valem menos são essas aqui, os piões. Pião. É a mesma coisa que empregada doméstica. Não vale nada. E tem as peças brancas, que nem eu. E as peças pretas, que nem você. Eu só jogo com as peças brancas, que são as que iniciam o jogo. Esse jogo é muito inteligente, porque os brancos têm que estar sempre na frente dos negros. Dona Estela não queria me ensinar a jogar xadrez de verdade. Ela só queria ter uma vítima preta pra poder mostrar a sua superioridade. Ela adorava jogar as peças pretas que ela comia no lixo, só pra mostrar seu desprezo pelos negros. Checkmate. preto com você. Só serve pra jogar futebol. A CIDADE NO BRASIL Se o peão era que nem a empregada doméstica, a rainha devia ser que nem a patroa da gente. O jogo acabou virando uma verdadeira batalha. A dona Estela tentando destruir todas as minhas peças pretas e eu tentando destruir a rainha branca dela. Cheque mate, cheque mate. Cheque mate, cheque mate. Cheque mate, cheque mate. Cheque mate. Cheque mate. Cheque mate. Cheque mate. O marido morreu e me deixou aqui sozinha. Você tem um filho para tomar conta de mim. Por que vocês não tiveram filhos, dona Estela? Ele não quis que eu tivesse filhos para não ter que dividir o amor com ninguém. Que desgraçado. Não quis que eu tivesse filhos e me abandonou aqui sozinha. Poxa, dona Estela, ele não teve culpa de ter morrido antes da senhora. Mas teve culpa de ter me feito mordar. De ter feito tirar o filho de dentro do meu útero. Você não sabe o que é perder o filho que eu nunca cheguei a ter. Pior que isso, dona Estela. Eu sei o que é perder um filho que eu cheguei a ter e a criar. Pior que isso, dona Estela. Naquela manhã com a dona Estela, eu descobri que a gente não era tão diferente assim. No livro de xadrez, eu tinha lido que quando um peão chega na última casa do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça que já tenha saído do jogo. Inclusive numa rainha. Foi aí que eu percebi que apesar de eu ter nascido peão, eu não precisava ser peão a vida toda.